Band, bom dia, são cinco horas, três minutos, gente. Cinco e três horas de Brasília. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! A sua rádio do seu jeito. Vamos começar mais uma edição gostosinha do Band, bom dia, vamos. Band FM. Bom dia, bom dia, bom dia. A sua rádio do seu jeito. Dá licença pra chegar por aqui de MSD. Band FM, é só você sintonizar. Band, bom dia, vai começar. Band, bom dia, começa cinco da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta. Aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio, com suas latinhas, e o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha. Alô, gordão, que perdeça, me ajuda aí, boi. Ele correia, homem, sorriso do rádio, com tantos personagens, eu me racho. Se estou no carro, no trem ou no busão, Band, bom dia, é maior curtição. Tadeu, com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. Briga por lorota. Ele diz que tem ingresso, pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulette, rima com chiclete. Mobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma boa. Linha de sabão. Se ouve o Santos, é demais. Vai, ele vai ganhar a Lombardi. Olha, desálegre, fomo do real. Tem o pai, o locutor de rodeio. Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente. É alegria todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Opa, não posso me esquecer no Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem caô. Não, Rafinha. O Tio, eu quero fazer cocô. Badia, bom dia. Está no ar. Badia, bom dia. Está no ar. Ha, ha. É só chegar. É. É só chegar. Chega. 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 Chega mais, meu Brasil. Segundamos aqui na Band FM. Já ia colocar aqui o menino, o Shalom, né? Mas não é o Shalom hoje, né? Hoje é o show preguiça, né, gente? Hoje é... Segunda-feira, né? Ah, gente. Vamos lá, vai. Ó, tô precisando, hein? Se você está precisando também, vem junto com a Band FM. Vamos espantar essa desgraçada dessa preguiça. Vamos juntos. Vamos embora, vamos lá. Oi, oi, oi. Quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três. Ai, gente, show preguiça! Como é que estamos, hein? Muita preguiça por aí? Porque por aqui, muita preguiça também, hein? Ah, tá com uma azia, cara. Não é possível que seja aquela garrafa de vinho e as duas pizzas. Não é possível, gente. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ó, onze, três, sete, quatro, três, treze, treze. Manda aí o seu show preguiça do fundo da alma, do fundo do seu coração. Ô, Claudinei! Ô, preguiça! Mas capricha, hein? Mas capricha, solta do fundo da alma, hein? Onze, três, sete, quatro, três, treze, treze, hein? Manda aí, hein? Ah, Daniel de São Mateus, show preguiça, show preguiça. Eu tenho que mandar áudio, gente. Manda áudio. Mande áudio, não mande escrevendo, não. Show preguiça, show preguiça. Tá lá que serve te pegar. Show preguiça. Show preguiça. Show preguiça. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Bom dia, Band. Bom dia. Bom dia, Band. Show preguiça. Essa aí a preguiça já tá encarcada, viu? Mas nem água quente. Nem água quente desengata a preguiça do popô desse menino, hein? Olha só. Bom dia, Tadeu! Show preguiça! Show preguiça! É isso, cara. Tem que mandar a preguiça embora. Hein? Hein? Um, dois, três, quatro. Show preguiça! Vai embora! Sou safada! Bom dia, Tadeu. Oi? Show preguiça! Show preguiça! Bom dia, Tadeu! Show preguiça! Vander, motorista de aplicativo. Vambora, Vander. Vambora, Vander. Show preguiça. Vamos dessa desgraçada embora. Bom dia, Tadeu! Bom dia, Tadeu! Bom dia, Tadeu! Show preguiça! Show preguiça! Olha, agora manda um filme pornô aqui no WhatsApp, gente. É pra mandar a preguiça embora, né? É pra mandar a preguiça embora, né? Fala, Tadeu! Vamos! Boa segunda-feira e show preguiça! Show preguiça! Ah, oxê! Alex, motorista de ônibus do Guarujá. Ah, vai lá! Show preguiça! Desgraçada! Homem! Vai embora! Vai embora! Ah, é isso, gente. Vamos mandar a preguiça embora. Eu tô precisando, viu? Tá demais! Tá demais! Tá demais! Vou perguntar aqui pro nosso querido Emerson, francesa, se existe alguma tática? Alguma... Além de mandar a preguiça embora, né? Com plenos pulmões, né? Homem, vinheta, por gentileza, bom dia! Existe uma tática pra se mandar a preguiça embora? Bom dia, Tadeu! Bom dia! Good morning! Good morning! Bom dia! Bom dia, Tadeu! Bom dia! Good morning! Good morning! Bom dia! Good morning! Nós estávamos falando da preguiça, é isso? É isso, é isso, é isso! Se tem alguma tática, alguma técnica? É isso! Cara, eu acho que quando você está... Como é que eu falo assim? Você acordou! Acordou! Saiu da cama, abriu o olho! Abriu o olho! Abriu o olho! Aquela preguiça, aquela preguiça! Eu uso uma tática, essa é infalível todo dia, é tomar banho! É, é importante! É, eu tomo também, mas assim... Não adianta, no seu caso? Eu tomo banho morno, cara! Eu não consigo tomar banho gelado de manhã! Eu também não! Isso é coisa pra psicopata, não tem! Eu não tomo nem morno, eu tomo quentinho, eu gosto de banho quente! Não tem condições! Essa coisa de, ah, não, banho gelado, não, 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 isso aí não é pra louco, aí não! E aí o banho morno quente, ele gera um conforto que só potencializa a preguiça, né? É verdade, é, tem essa também! Não sei, não sei se esse banho é a melhor, é, não sei! Cara, eu não sei, aí depois o que eu faço? Eu já desço, ligo o rádio, né? Aí já dou aquela escovada no dente legal embaixo do chuveiro, eu já deixo uma escova já no box, né? Certo, certo! Eu deixo naquele porta-xampu igual eu coloquei no teu apartamento, eu que instalei, lembra? Lembro, lembro! Lembro! Então? Ah, que gostoso, gente! Aí eu já escovo os dentinhos, aí eu fico olhando as partes do meu corpo, embaixo... O que foi? Não, não, tô... Você não olha as partes do seu corpo? Não! Eu não olho, não, não, porque a última vez que eu olhei eu comecei a chorar! Não, não, que isso aí! Aí eu tive que... Sempre em depressão? É, é, eu tive que parar... Aí eu tomo banho olhando assim, ó, pra cima... Ah, é? É! Você toma banho olhando pro teto? Passa o sabonete na esponja assim, ó... Entendi! Você foi olhando pra cima? Isso, exatamente! É mesmo! Mas é, eu acho que é isso, cara, acho que é de pessoas pra pessoas, né? Pois é, cara! Bom dia! Bom dia, Pidoncio, tudo bem? O que que tá acontecendo, hein? A gente tá conversando aqui sobre táticas pra mandar preguiça embora. Ah, não, isso aí é... Eu uso... Por exemplo, eu chego aqui no programa, uma das táticas que eu uso, que tem só... Ah, ele bebe meu café! Alô, ouvintes no Brasil! José Silvério! Bom dia, bom dia a todos os nossos grandes amigos ouvidos da Pande FM! Estamos aqui, né, nesta segunda-feira, hoje... Eu nem sei que dia que é hoje, vou só perguntar pra ele, quer ver só? Alô! Bom dia, Tateo! Bom dia, Zé! Hoje é segunda, 28 de março de 2022. Ah, já estamos, já que coisa, no final do mês já, já vem aí abril, mês da Páscoa, né, Tateo? É, verdade! Ovos de Páscoa, que são os ovos da cara, né? Meu Deus do céu! Não são nem os olhos, são os ovos da cara! Não, você vai, você fica da tristeza, cara, você vai no mercado ver o preço do ovo de Páscoa... Eu, esses dias, esses dias eu fiquei em dúvida, não sabia se eu comprava ovo de Páscoa ou colocava gasolina, né? Pior que é isso mesmo! É, é, é isso mesmo! Eu ia comprar ovo de Páscoa pros meus netinhos, sobrinhos, eu falei, eles que se lasquem! Não, é, é, é! Precisa andar de cara, eu tinha que trabalhar, né, Tateo? Exatamente, exatamente! Nossa, que bom que você passou aqui nessa segunda-feira, pra gente falar! Eu nem ia vir, não ia vir? Não, 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 eu tava vindo aí só pra visitar os amigos, né? Sei! Aí você me chamou ali pelo vídeo, Zé, 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 Zé! Aí eu falei, deixa eu ir lá ver os meninos, mas espero que você tenha me colocado no ar por um grande motivo, até porque segunda-feira eu não gosto muito de trabalhar, já que eu já estou nessa caminhada da aposentadoria, né, Tateo? Exatamente! E que bom que você tá começando a viver aquela vida mais tranquila, né, Zé? Aquela vida descompromissada, sem precisar colocar alarme... Nossa, sem precisar colocar alarme pra despertar! Não, 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 eu corro já com o meu reloginho biológico e aí eu vou cuidar das minhas aves, né, vou cuidar dos meus patinhos, vou conversar com as tilápias do meu lago e aí vamos tocando a nossa vida, né, Tateo? Vamos que vamos, né, Zé? Falar de futebol, Zé! Ah, não, 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 não... Como não? Como não? Não, 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 eu quero evitar, não ser, a não ser que tenhamos aí uma boa notícia, algo que realmente faça jus à minha participação, porque senão eu vou ficar bem chateado! Ó, pra não ficar injusto aqui o placar da rodada, eu escolhi alguns campeonatos regionais aleatórios pra passar aqui, tá? Ok, ok, ok! Vamos começar pelo Campeonato Gaúcho, tá rolando já o Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo da final já rolou, Ipiranga contra o Grêmio, o Grêmio ganhou de 1x0 no sábado, e aí o jogo de volta é dia 2 de abril. Nossa, dia 2 de abril? Ah, dia 2 de abril, é! Grêmio e Ipiranga, o jogo de volta, então, tá? Temos também a final definida no Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro vão decidir, no Mineirão, dia 2 de abril, a grande final do Campeonato Mineiro. Claro, claro, claro. Semifinal do Campeonato Alagoano, CRB e CSA, Muricy e Asa de Arapiraca. Ah, e tá vendo, o Muricy depois que, voltou a jogar o Muricy, não? Não, é o time, Zé. Ah, tá, entendi, entendi. Sei que o Muricy tinha voltado, que coisa, né? E ó, vai ter Fla-Flu no Campeonato Carioca na finalíssima também, hein? Flamengo e Fluminense, dia 30, quarta-feira agora, o primeiro jogo, e a volta é dia 2 de abril também, no Maracanã. E o Campeonato Paulista? Tá decidido também, viu? A final do Campeonato Paulista... Tá tendo? Tá tendo, tá tendo. Ah, que bom, que bom. A semifinal começou no sábado, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Bragantino, sei, o que que aconteceu? Palmeiras derrotou o Bragantino pelo placar de 2x1. Verdão, mais uma vez, está na final. Como disputa a final esse time do Palmeiras, hein? É impressionante. Mas esse Palmeiras é o mesmo, aquele mesmo que, infelizmente, não levou o Mundial. Infelizmente, não levou. Mas vem carregando tudo nas cotas também, né? É, o que tem de final o Palmeiras é uma coisa impressionante, né? Se eu não me engano, é a terceira consecutiva, né? Impressionante. O Belo tinha me informado aí pelo Glorioso Abel, né? Mas, ah, peraí, Tadê, agora eu já sei que você me chamou. Pois não, por quê? Mas eu vou só me despedir, porque eu sei porque você me chamou. Você me chamou pra tirar barata da minha cara, eu sei. Por quê, Zé? É, eu sei. Eu sei, eu vi os meninos assistindo no boteco ontem. Eu sei, já sei. Vai dar Palmeiras e Corinthians na final. Tchau. Não, peraí, peraí, Zé, volta aqui, Zé. Eu sabia que você ia dar palmeiras. Volta aqui. O que foi? O que foi? A outra perna da semifinal foi no Morumbi ontem. Morumbi lotado, achei que tava bonito o Morumbi. É, né? Os torcedores voltaram, né? São Paulo e Corinthians fazia 22 anos que São Paulo não derrotava o Corinthians no mata-mata, cara. Eu, de novo, Corinthians na final com o Palmeiras. Não, Zé, peraí. São Paulo saiu na frente 1x0. 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 Aí foi pro segundo tempo. Segundo tempo, Zé. 2x0 pro São Paulo. 2x0? 2x0 pro São Paulo. Quer ver? Quer ver que o padrão foi pros pênaltis? Tranquilo. O Corinthians ganhou. O inferno, viu? Não, peraí, peraí, Zé. E aí o jogo tranquilo e tal. O Jandrei, goleiro do São Paulo, foi fazer graça. Gracinha. Ele tá de gracinha na frente do Jô. 2x1 pro São Paulo. E acabou o jogo assim, Zé. A final está marcada. Palmeiras e São Paulo. Não. São Paulo derrotou o Corinthians. Não, peraí. Ah! Peraí, você tá me falando que ficou 2x1 até o final? É, não, foi até o final. O Corinthians tá fora. Não, peraí. O Corinthians tá eliminado. Era ele, Tateu, peraí. Caiu, caiu fora. Peraí, não, só um minutinho. Você tá me falando que foi 1x1, 2x1, né? Aí foi o gol do Jô, 2x1. 2x1. Se empata, pelo que eu sei, o futebol vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis, isso, isso. Mas não teve nem pênaltis. Não teve pênaltis. Não teve pênaltis. Acabou ali mesmo. Tá fora, né? 2x1, São Paulo e 1x1. Vai na minha escota. Vai na minha escota. Vai na minha escota. Peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu. Não, tá falando sério, Tateu? Tô falando sério, tô falando sério. Não, peraí. Bom, não. Você agora é sem zera, senão os corintianos vão achar ruim comigo. Não, não tô brincando. Afinal... Não, vamos lá, vai. Ó, quarta-feira já, já tem São Paulo e Palmeiras. No Morumbi, e aí... Que é um bezerro? Ai, gente, meu Deus do céu. Olha, se tem um jeito bom de começar a semana, é esse, viu? Que coi... Ô, rapaz, nem me fale, eu fiquei assim... Olha, parece que é um banho de coisas boas. Que bom, Tateu. Posso agradecer? Você brincar de ter me chamado, brincar de você ter batido no vírgula. É isso, que é isso. É, Zé, 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 que bom. Eu que agradeço, eu que agradeço. Que bom. Mas, ó, eu vi, eu vi, eu vi um pedaço do jogo que eu tava passando ali perto de casa, tem um barzinho. Sim, sim. E os meninos, é, vem tomar um... Falei, não, 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 tô tranquilo, vou almoçar, né? Claro. Aí, não, mas, véi, aí fiquei conversando ali uns 15 minutos e vi o jogo, vou falar uma coisa pra você, desculpa, os corintianos, mas pelo que eu vi do jogo ali, os Corinthians vai pra final, já sabe o que aconteceu com o Palmeiras, cara. Desculpa, não, jogou muito mal. Péssimo time do Corinthians, péssimo time do Corinthians. Não, desculpa, os corintianos aí, mas bem engraçado, Deus ajoelho no chão, porque passar vergonha diante do Palmeiras de novo, vocês iam, iam, iam. Olha, e agora o Palmeiras... Do jeito que o Palmeiras tá jogando, desculpa. Palmeiras super favorita aí contra o São Paulo, mas pra quem achou que ia ser rebaixado, ir pra final já tá de bom tamanho, derrotamos o Corinthians, tá bom. Não existe favorito não, Tateu, desculpa, Palmeiras e São Paulo, não existe favorito, tudo bem que o Palmeiras vai ser campeão, mas não tem. Bom, Tateu, obrigado, dá um abraço aqui. Obrigado, obrigado, Zé, obrigado, Zé, obrigado. Tateu, posso falar aqui no seu, Fita, que obrigado pela panela. Eu que agradeço, Zé. Você estava comentando aí, ah, como é que você espanta a preguiça pra mim, o grande remédio foi isso. Uma derrotinha do Corinthians, você já espanta qualquer preguiça. Eu também não moro, mas nunca. Ele vai morrer. José Silvério. Tchau, Tateu. Nossa, velha. Ah, ele deu um mortal pra trás, cara. Deu um mortal? Meu, quase que ele se mata. Ele quis imitar o Rony lá do Palmeiras, quase que ele morre. Meu Deus. Os corinthianos já revoltados. Gente, é brincadeira. É brincadeira, é meme, é meme. É brincadeira saudável. Vai dormir, Zé. Os caras ficam bravos, os caras ficam bravos. Isso faz parte, né, gente? Faz parte, faz parte. Tudo bem com você, Pidão, senhor? Eu tô bom, graças a Deus. Já deu ir. Eu tava deixando vocês falar aí. Hum. Até porque eu já tava tranquilo, né? O Verdão já tinha se classificado, né? Sim. Sabia o Palmeiras... Ô, Palmeiras... Sabia, ô, Pidão, que a maioria das pessoas acha que você é corintiano, cara? Mas por quê? Eu não sei, eu não sei. Aqui no programa tá bem definido. Eu e o Vinheta somos São Paulinos. São Paulinos, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Vara de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Uou! E o Pidão, se ele é palmeirense. É, e o Ronk é corintiano. E o Ronk é corintiano, evidentemente. Mas eu tô tranquilo, o Verdão ganhou, ganhou bem. Jogando bem, gostei do time. Sim. Tive trocando uma ideia com o técnico, o Anel. Sim. Abel, é Abel, é Abel, é Abel. E aí ele, até que algumas coisinhas que eu falei, ele colocou em prática. Deu certo. Sim. Deu certo. Que bom, que bom, Pidão. Então vamos, vamos. Tô feliz, tô feliz. Eu tava torcendo pro Corinthians, da boa. Não, você não tava torcendo. Ninguém tava torcendo pro Corinthians. Anuncia a torcida do Corinthians. Eu falo deixar o clima mais ameno. Não, sabe por quê? Posso falar? Pode falar. Eu sei que o pessoal acha ruim e tal, mas eu preciso falar. Pode falar. Eu tava torcendo pro Corinthians, por quê? Porque a gente pega o mais fraco. Entendeu? Agora o São Paulo tem chance. É, olha, é... Bom, acho que o São Paulo tem a chance. Ó, se for pensar por esse lado... Já tem polêmica, tá? Que o Palmeiras tá querendo adiar ou adiantar a final, porque vai ter show no Allianz Parque no dia do jogo. Já começou. Já começou, hein? De quem vai ser o show? Ah! 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 Vai ser o show do Maroon 5. Maroon 5. Lá no Allianz Parque. Vamos ver que bicho que vai dar, né? Meu primeiro jogo vai ser aqui no Morumbi. Ai, ai. Quarta-feira já, tá? Cinco horas. Eu vou assistir quarta-feira agora? Já é quarta-feira. Nossa, faz muitos anos que eu não vou no Morumbi ver jogo. Então, cara... Ai, vamos. Vamos. Vamos ver o joguinho? Ah, me leva. Já que a Palmeiras e São Paulo dá pra nós três. Que hora que vai? É verdade, cara. Vamos eu, você e o Pidoncio? Vamos, você topa a vinheta? Eu topo. Vamos, vamos. Vamos. Fechou, então, hein, gente. Que horas? Que horas que vai ser? Vê aí. Ainda não tá definido o horário. Por incrível que pareça, cara. Deixa eu ver aqui. Mas vamos sim. Vamos ver aqui. São Paulo. Ah, vamos ir. Você vai, Pidoncio? Eu vou. Ah, nove e meia da noite. Ah, eu vou. Ah, vamos lá. A gente mora pertinho aqui. Isso, é do lado. Você vai? Já emenda uma pizzaria, já emenda um... Já emenda. Um negocinho, né? Ah, pô, uma pizzinha em um motel. Então eu não vou, eu não vou. Não vou mais, eu não vou. Ai, meu Deus do céu. Quem é o Zé Bete? Que não sofre por alguém. Alô, manhê. Quem é o Zé Bete? Quem é o Zé Bete? Eu vou repetir pra você, ó, Zé Bete. Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Manhê, manhê, manhê. Agora acerte seu relógio. São cinco horas e vinte e três minutos. Cinco e vinte e três. Bom dia, seu Zé Bete. Bom dia, Clarinha. Como é que você tá, meu amor? Bom dia, meu amorzinho. Seu Zé Bete, que dia é hoje? Acerte aí no seu calendário. Seu calendário, como é que é? Pega o lápis e papel. Hoje, vamos fazer o cabeçalho. Põe o nome da sua cidade. Dia vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois. Quero ir no banheiro, seu Zé Bete. Vai no banheiro. Esse horário é bom, né? O horário pessoal tá acordando daquela vontade de ir no banheiro? Vai lá no banheiro. Daqui a pouco você volta junto com a gente. Ele na sonoplastia. Tá ele lá no atendimento telefônico. Deixa eu ver. Ninguém. Mas na sonoplastia tá ele. Bom dia, Tadeu! Ô, seu Zé Bete, bom dia. Que saudade do senhor, hein? Faz um tempinho já, né? Obrigado, viu? Também tava morrendo de saudade cedo, nossos queridos ouvintes. De matar a saudade do rádio, viu? Eu nasci no rádio, eu vivi no rádio. E assim a minha vida foi. Então, olha, muito obrigado pelo carinho, viu gente? Tadeu, ô. Oi, seu Zé Bete. Oi, seu Zé Bete. Você já tomou seu cafezinho passado no coador ou no saco? Como é que você gosta? Ainda não. Eu gosto desse passado no saco mesmo, viu, seu Zé Bete? É mais natural, né? O de cápsula é gostoso? É prático. É prático. Pra quem vive na cidade, seu Zé Bete, O de cápsula é mais rápido, você coloca lá e em um minutinho tá pronto o café, né? É, e é bom também, é bom também, não é ruim não, mas... Olha lá, olha lá. Manhê, manhã! O leite já ferveu, viu? O leite já ferveu. Quem? Tem muita gente que ouve esse apitinho da leiteira, já fica com aquela nostalgia. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe fazia o leite, e eu ficava assim, na beirinha do fogão, só pra esperar a leiteira apitar, Zé Bete. Ô, coisa boa. É verdade. Oi, seu Zé Bete. Você sabe que o cafezinho é muito bom? E lá na fazendinha, a gente... Eu sempre falo aqui, vou repetir, viu, gente? Lá na fazenda, a gente usa aquele coador de pano, que vem assim. Ele parece uma cestinha, um negocinho de caçar borboleta. É verdade, é verdade, é verdade. Lembra bastante, seu Zé Bete. Tem um cabinho, e quando você compra, ele é branquinho, como dizia minha mãe, minha saudosa mãe, era alvo, era alvinho, alvinho, que alvo de branco, né? É, é isso mesmo, seu Zé Bete. Quando é muito branquinho, aí tá bem alvinho branquinho, aí depois ele vai encardindo da cor do café, fica aquele marrom escuro, você passa o café, depois você lava, dá aquela torcida nele, e pendura num preguinho perto da pia do fogão. Ah, é muito clássico. Isso aí é muito clássico, seu Zé Bete. É bom demais. A vida simples do interior é muito boa, seu Zé Bete. A vida é muito boa. Eu gosto, eu gosto bastante. E é verdade, a gente gosta, a gente gosta disso. A gente acerta esse relógio, o cu que informa a hora certa, não vai perder a hora. Olha lá, olha lá, olha lá, a hora, olha a hora, olha a hora. 5 e 26. Não se engane não, você mudou de estação. Nossa, meu Deus do céu, Seu Zé Bete, é a Band FM. Tá deu, ô? Oi, seu Zé Bete. Como é que você tá, lindo? Vamos jogar água nos gordos hoje? Vamos acordar os gordos? Vamos lá? Ó, se quiser jogar água em alguém, pra acordar alguém, você manda mensagem agora, pode mandar pro áudio também, viu? 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Aí você falou, Seu Zé Bete, joga água nesse gordo, nessa gorda aqui, acorda esse daqui. A gente vai jogar aqui água nesse gordo. Na hora de acordar, se eu não tenho despertador, a gente joga água em você, viu, lindo? É 5 e 27. Ó, já tem água aqui, ô, Seu Zé Bete. Oi. Joga água na Ana, no Leandro e no Hamilton. É o Adilson de Jandira, a galera, hein? Alô, Ana, 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 joga água. Pronto. Água nesse povo aí, quem mais que tá pedindo água? Bom dia, Zé Bete. Bom dia. Acorda, Adriana, que ainda tá dormindo. E bora que bora, é o Adriano do Taboão. Alô, é o Adriano tá dormindo? O que é, Adriana? É a Adriana tá dormindo ainda. É, o Adriano quer acordar, Adriana, é isso? Ou é Adriano o nome dele? Pô, lá, coloca ela ali, né? É Adriano, 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 Adriano. Aí, joga água, então. Água nele, água nele. Boa, boa. Ô, rapaz. Ô, velho, Zé, vamos ouvir. Bom dia, Seu Zé Bete. Joga água no Lequinho de Guaraparei, que o bicho tá dormindo até agora. Lequinho, água nele. Água nele. Acordar, gente, hora de trabalhar, hora de ir pra escola. Alô, alô, manhê, manhê, manhê. Vai lá, pega a criança, chacoalha ela. Porque tem muita criança. Você lembra? Eu fiz muito isso, que finge que tá dormindo, viu? Ei, 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 ei. Apolinário. 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 Apolinário já tá rindo. A criança, você vai lá, desperta, ela vai e acorda. Oi, manhê. Oi, vamos pra escola. Tá bom. Aí ela finge que tá dormindo pra não levantar. É, é. Então vamos jogar água nas crianças pra elas acordarem. Vamos pra escola. Vamos estudar. É o futuro do Brasil, hein? Bom dia, Seu Zé Bete. Bom dia. Joga água no pessoal aqui de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Tchau, Brilha. Ai, que legal. Alô, Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Não era no Rio de Janeiro que não tava passando o bondi ali no Campos dos Goitacazes? O pessoal tava reclamando? É, tá passando agora. Quem tá ouvindo em Campos, tá passando agora? Eu sei que a hora do ronco entra 8 da manhã. Ah, não. Não pode ser. É. Alô, Alô, Campos dos Goitacazes. Alô, Band. Alô, Band. A nossa querida Band Campos. Vamos seguir a cabeça de rede que tá bonitinho. É, vamos fazer bonitinho. Vamos fazer a bonição de casa, ó. programas líderes de audiência. Band Bom Dia das 5 às 6. Depois das 6 às 9 tem a hora do ronco. Vamos fazer bonitinho? Vamos. Vamos fazer bonitinho? Vamos fazer. Bom dia, bom dia. O Zulu cantou lá do Bande Coruja, ó. Tá pedindo pro senhor jogar água nele. Jogar água onde? No Zulu cantou. Ah, no Zulu. Joga água no Zulu. É velho polinário. É velho polinário. Bom dia, bom dia, bom dia, meu irmãozinho. Nesse seu zebete. Qual o segredo, seu zebete? Tipo, você tá na idade que o senhor tá, conseguir ainda esse bom humor, essa alegria, essa vontade de viver, né? Porque eu, por exemplo, eu não sou velho, mas também não sou jovem. Mas assim, tô com 38 anos, seu zebete. Tá, pelo amor de Deus. Eu treino em um menino. Eu não tenho toda essa vontade de viver que o senhor tem, seu zebete. É um menino, mas é que tá. É aí que tá. É aí que tá, tá deu? Você tem que ter vontade, você tem que ter força de vontade, você tem que, quando acorda, falar assim, Ô, meu Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por o senhor me permitir que eu possa sair pra trabalhar, por poder... Olha só, olha só. Quando você começa a pensar assim, lindo, olha a hora, olha a hora. São 5 horas e 30 minutos, 5 e 30. Cucô, cadê você? Ah, é o galinho. É o galinho, é o galinho. O galinho tava com ciúme. Tá deu, ô? Oi. Você vai acordar, você vai falar assim, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor. O que é que... Você tem fé em alguma coisa, não importa de aonde ou com o quê. O importante é você acreditar que tudo vai dar certo, que tudo tá dando certo. Olha só, quando você acorda, que você vai trabalhar, tá deu, ô! Oi, seu zebete! Oi, seu zebete! Olha só, olha só você, ó. Você fala assim, meu Deus, tô indo trabalhar na rádio, na banda, que é líder da audiência, vou fazer programa de humor, levar alegria pras pessoas, que às vezes, você não sabe, mas às vezes, você faz tão bem pras pessoas, com o humor que vocês fazem, com a alegria que vocês têm no coração, com as mensagens dentro do humor, quantas e quantas pessoas vocês não fazem feliz. Às vezes, tá deu, a pessoa tá doentinha, tá enferma, tá passando por uma situação difícil, quando liga na banda, e quando liga na banda, já fica feliz ouvindo vocês, ouvindo a programação da banda. Então, lindô! Lindô! Você tá novo ainda, lindo! obrigado, Seu Zebete. Você tá com 38? Tô com 38. Ah, tem mais uns dois anos ainda. Toma, colinário, olha a hora, olha a hora, 5 e 32. É, Seu Zebete! Ó, quem quiser pedir modão, manda aí, a gente vai fazer o intervalo comercial agora, Seu Zebete, e na sequência tem modão, hein? Na sequência tem modão, fui beber uma água que eu deixei desde sexta-feira aqui, tá com gosto de podre. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo, tá ótimo, tá bom. Deixa eu mandar um abraço especial pros meus amiguinhos, minhas amigas, estão trabalhando na madrugada, outros agora vão entrar nesse horário. Olha, gente, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, faça bem feito, lembrando, lembrando que emprego é muito importante, viu? Então capricha aí! É isso aí, Seu Zebete, vamos faturar! A gente vai pra um rápido intervalo e voltemos já! As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres. Mais encanto para você, mais juventude para sua cutis, eis o segredo das mulheres lindas. É de galinha, aquele olhinho trincado, sabe? No cantinho do olho, tem gente que tá tão enrugada que parece que quando se amassa o papel e desdobra, a pessoa tá toda dobrada. E outra gente, creme e rugol é comprofadamente eficaz, viu? É isso aí. Eu já fiz o teste no meu saco. Se tem um lugar que tem enruga, é no saco do homem, viu gente? Ah, tem, tem. Esse é o segredo então, porque às vezes, às vezes aparece, sem querer, uns filmes pornô, assim, na frente do meu, esses filmes de adulto, né? Aparece, o cara tem um saco lisinho, lisinho. Rugol. É creme e rugol, é creme e rugol. É lisinho. Tira todas as rugas, né? Aquele saco enrugado, aquele saco que parece aquelas bexigas murchas. Você passa o creme e rugol, o saco fica parecendo duas bolinhas de sinuca. É lindo, fica brilhando. Que delícia. É a coisa mais linda. Ô, Seuzebete, o Alex pediu modão. Ô, Seuzebete, toca aí o Gato de Três Cores, pra gente ouvir o modão, hein? Deixa eu tocar. Vamos tocar. Olha a catira. Foi naquele dia de corpo de Deus, recebeu uma carta que me ofendeu. portador que trouxe. O portador que trouxe foi quem mesmo leu. O povo queria ver o encontro meu, com este campeão que apareceu. Chegou esse dia e o tempo escorreceu. Aí sim. Trovejou bastante, mas não choveu. Logo meu colega compareceu, pra cumprir o contrato que prometeu. Aô! Cheguemos na festa que o portão bateu. O festeiro alegre me a recebeu. Lá pra dentro estavam os amigos seus. Já veio uma pinga, tudo ali bebeu. Meu peito velho já desenvolveu. Repiquei no pinho que as cordas gemeu. Aô! Chamei o festeiro, ele me atendeu. Vamos lá pra sala que a hora venceu. Aê! Coisa bonita. Diga pro campeão, quem falou foi eu. Gato de três cores, ainda não nasceu. Aô! Coisa bonita. O que dirá campeão, para que pra ele? É o modão de ser verde. Chora, biola! Os passarinhos, passarinhos, passarinhos. Os passarinhos! Ó a catira, a catira! Tá matando barata? Barata, barata! Canta! Primeira moda foi pra dizer adeus. O festeiro veio e me agradeceu. O pessoal dali já me conheceu. Uns disse baixinho, outros respondeu. Violer e Guariste ainda não nasceu. Um dueto disse o coração doeu. Pra falar a verdade, até me comoveu. Elogios que nós não mereceu. O próprio festeiro já me protegeu. Aô! Cantei outra moda, não me respondeu. E aqueles campeão, já se encolheu. Nem pra fina viola, não se atreveu. Chegou meia-noite, o relógio bateu. O campeão dali desapareceu. Aí é bonito. Estava perdido, reconheceu. Aô! Só nós dois cantando que amanheceu. Para trabalhar, meu peito não deu. Olha o vento de... Pra fazer moda, apostou, perdeu. Gato de três cores, ainda não nasceu. Aô! Que dirá campeão para quebra ele? Coisa bonita, que melodia. Aô! É bom demais! A catira! É bom demais! É bom demais! É! É o Brasil brasileiro. É que gostoso! Toque, 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 toque! Olha que gostoso, olha! Só vota no tablado, olha! Aô! É, é! É! Olha que gostoso, gente! É que gostoso, olha! Ó! Aô, que delícia, gente! Bom demais, bom demais, bom demais, Zezé Bete! Parabéns, parabéns, viu? Aô, meu Deus do céu! Eita, nós! Vou te falar um negócio. Isso sim é música para estar em primeiro lugar no mundo, viu, gente? Isso, é isso, Zezé Bete! Gente, olha, são cinco horas e trinta e oito minutos. Obrigado, Júlio Carinho, viu, gente? A gente tenta aqui na rádio fazer você voltar no tempo e relembrar os tempos áureos do rádio. É isso, é isso. Até vou, bom trabalho para você! Zezé Bete, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado mesmo! A todos os nossos ouvintes, uma ótima semana! Lembre, lembre que você está sendo mais uma vez brindado pelo dom da vida. Eu já entrei no meu vagão da vida e estou indo embora no meu trenzinho para o céu. O seu vagão está separado. Tá deu, quer ir agora? Zezé Bete, eu vou esperar mais uma semana. Tá bom, então. Gente, um beijo do voo! Um beijo, seu Zezé Bete! Tchau, seu Zezé Bete, tchau! Ó a Polônia, hein, ó! Grande a Polônia! 20 para 6 agora, gente, 20 para 6. Aqui é o povão, gente, aqui é o povão, é Bandia Fied. Uma cachaça boa não me abro mão, comigo briga tem que ser no braço, só obedeço as ordens do coração. Tadê, eu adoro o Zezé Bete, viu? Eu lembro muito do meu finado pai. Ah, que saudade! Ô, rapaz, um abraço para você, viu? É o Nilson, né? Ô, Nilson! Acreditem, se quiserem, pra chegar onde cheguei. Oi! Abre mão da vaidade e passar o que passei. É que ter força de vontade. Cadê o Bandiví, Bandiví? Apareceu no seu Zezé Bete aqui. Veio! Impressionante como o Bandiví virou um personagem. Aqui, ó, o Bandiví, ó. Galera. Vai todo mundo! Vamos dar as mãos! Um, dois, três! Quem errar o passo perde a vez. Aí, ó. Vamos dar as mãos! Um, dois, três! Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar tente outra vez. Vamos dar as mãos! Um, dois, três! Aô, garoto! Ai, ai, vou te falar, viu? Band, bom dia! O Gabriel, nosso estagiário, deve estar um pouco triste aí, da derrota do seu time corintios, né? Ah, ele é corintiano. Ele é corintiano, infelizmente. É, não, mas força aí, velho. A gente não vai zoar muito não, viu, Gabriel? Não, não, força aí, força aí. Fica tranquilo, tá? É, calma, calma. Bom dia, Pidoncio! Bom dia! Você poderia criar aí um quadro só pra apresentar a música bem antiga? Já tem? Já? Já tem! Tem o Cadê Você, do Eli Corrêa, né? Cadê Você, do Eli? A gente lembra as músicas antigas, né, Pidoncio? A gente faz as músicas antigas. E às vezes aqui, a gente faz um programa onde a gente vai tocando as músicas antigas, relembrando os sucessos, né? Lembra quando a gente faz? A gente lembrou aqui, nos melhores momentos, nas férias do Emerson França, do DJ de casamento. O DJ de casamento. O DJ de casamento, a gente lembrou. Aí tem, tem bastante música antiga, né? Exatamente. Aí tem, que vez ou outra, aparecem as músicas antigas aqui, porque o Andy Bondi é um programa clássico. É clássico. Do rádio brasileiro, né? Áudio, hein? Quero áudio. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Peraí, peraí. 1, 2, 3. Quer rádio? Pede a vez. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, eu só queria isso. Olha, a preguiça foi embora agora, hein? Aí ó, aí ó, aí ó. Tô aqui em São José do Rio Preto, é o M Brito. Aí ó. São José do Rio Preto. Boa. Escutando a Bandi e escutando os modão, hein? Gostoso, né, velho? Tchau, cachorro. Aí ó, tá vendo só? Gostoso demais. A Fábia, da Estrada de Itapecerica. Fábia. Mandou mensagem pra gente aqui. Ela falou, olha, por coincidência, ontem a gente se reuniu com a família e a gente tava falando do seu Zebete. Olha aí, olha aí. Olha que coincidência, né, Fábia? Então foi legal, né, Fábia? Porque aí veio brindar aí aquela conversa que vocês tiveram ontem, tá vendo? Lembrando da infância. Mas é legal, né? Realmente as pessoas que tiveram esses momentos aí voltam ao passado. Nostalgia pura, né? É, é nostalgia, nostalgia. Né, Pidão, senhor? Nostalgia. Você lembra, Pidão, senhor? Aliás, uma coisa que eu nunca perguntei pra você. Você lembra do seu tempo de criança? Ah, lembro, né? Você pouco fala do seu tempo de criança. Não que eu não considere você uma criança. Pra mim você é uma eterna criança. Não, eu lembro, já deu, no meu tempo de criança, assim, porque eu aproveitei bastante, né? É mesmo? Aproveitei. Todas as brincadeiras que tinha, eu... Ixi. Sim, sim. Carrinho de rolemã. Jogava muito bolinha de gude. Olha aí. Brincava muito de pepeca ali com a... De queca? Pepeca, aquela que tem as peninhas. Tem as peninhas, Naná. Pepeca. Pepeca que fala. Então, é aquela que você dá um tapa, assim, né? Sim, sim, sim. Joga um pouco, tem as peninhas, tem um pacodinho de areia embaixo. Brinquei muito de pepeca. Ixi, esconde, esconde. Sei. Aquela, e brinquei, brincava de polícia de ladrão com a molecada. Polícia de ladrão também. A gente fazia umas espingadinhas de cabo de vassoura. Eu era criativo, eu pegava aqueles, sabe aqueles... 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 As vasilhas do... É de amaciante. Sim, perfeito. E fazia uma metralhadora. Meu Deus! É porque tinha um cabinho, aí eu virava o cabinho, assim, ó. Fazia a metralhadora. Olha, a inteligência do moleque. Mas era saudável, polícia de ladrão. Exatamente. Aí a gente brinca... Ixi, era muito legal, já deu. Ah, que... Tempos mais simples, né? Brincava daquele, é... Beijo, abraço, peito de mão. Ah, isso era legal. Isso eu gostava. Passa anel. Não, esse aí não. Você não... Não, a molecada... Molecada vinha, mas eu falava... Você não... Não, não, não. Essa já deu na boa. Eu ficava na minha, não... Não curtia muito esse negócio de passar anel. Não, 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 não. Já... Tava legal a brincadeira. Ah, vamos agora de passar anel. Eu já saía fora e ia... Você já ia... Vou embora, vou embora. É, eu falava que minha mãe tava me chamando e ia embora. Tá aí a infância do pequeno Pidonso ranhento, né? Você que tinha barriga de verme também, Pidonso? Você tinha barriga de verme? Ah, tive, né, já deu. Tive, eu tive a famosa lombriga, né? A famosa lombriga, a famosa lombriga. Ah, a molecada, já deu, não tinha condições. E a molecada aí, na escolinha, e eles levavam aqueles pãozinhos e tal, não tinha, né? Minha lancheira, aí eu ficava com o lombiga. Meu Deus do céu. E, ah, mas aí, já deu, porque assim, eu não conheci minha mãe, né? Mas eu fui criado por um monte de mulher. Sim, sim, sim. Cada hora era uma mulher que dava de mim. Todo mundo gostava de mim, já deu, né? É, te pegava como se fosse um bichinho de estimação, né? É, como se fosse um, aquele... Sabe aqueles coelhinhos da Índia? Um pet, né? Aqueles bichinhos da Índia, olha aquele coelhinho. Sei, sei, sei. Aí, já deu. Aham. Eu, 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 uma vez eu tava com lombriga, né? Tava com lombriga. Mas aí a... A... Eu considera como mãe, né? Sim. A dona Wanda. Dona Wanda. Foi uma das mulheres que cuidou de mim. Uhum. Porque elas cuidavam até enjoar, depois elas faziam. Gente, não se faz isso com um animal de estimação, hein? Pelo amor de Deus. Você não tem esse negócio de pegar e enjoar e passar pra frente, não? É, não. Igual fizeram com um pidôncio. Me doava pra outra. Não faz isso, não. Aí, ah, você tá com lombriga, né? Que eu tava com uma rabiguinha, né, Jadeu? Sim, sim, sim. Eu tava grávido. Eu tava magrinho, eu parecia um palito de dente grávido. Aí, aí ela usou um método, Jadeu. Que método que é? Usou um método. Ah. Que era engraçado. Ela pegava, Jadeu. E aí ela pegava, ela falava assim, ó. Você vai todo dia, nós vamos pegar e vamos colocar um pedacinho de miolo de pão no seu bumbum. Pedacinho de miolo de pão. Peraí. A gente tá falando de lombriga aqui, pidôncio. Vai, que técnica é essa? Ah, se for uma coisa séria, até fica o toque pra você que tem filho aí, enfim. Pode anotar. Pra você que tá com verme, enfim. É. Vamos lá. Você pega, pra tirar a lombriga, né? Pra tirar a lombriga. Você pega um pedacinho de miolo de pão. Certo, perfeito. E aí você põe o miolo de pão no bumbum. Certo. Todo dia, com um pouquinho. Você pega, sabe aqueles dedal de costureira que é põe na pão do dedo pra machucar? Sei, sei, sei. Um pouquinho, aquele dedal enche de Coca-Cola e põe também no bumbum. Peraí, um pedaço de pão. Todo dia. E um dedalzinho com Coca-Cola. Todo dia. Em que isso vai ajudar? Não, então. Aí você vai pôr todo dia um pedaço de pão, um pouquinho de Coca-Cola, um pedaço de pão, um pouquinho de Coca-Cola. Aí tem um dia que ela fala, agora hoje nós vamos matar a lombriga. Eu não tava entendendo. Aí ela pegou um pedacinho de pão e não colocou a Coca-Cola. De repente, já deu. A lombriguinha colocou a cabeça pra fora. Ei, cadê a Coca-Cola? Deu uma paulada. Você vai acostumando? Você vai ficando mal acostumado. Cadê a Coca-Cola? Dá licença. Uma paulada, sei lá. Isso é coisa de cinema. Gente, não vale nada, né? Nada, nada, nada. Uma beca enrofada. Lá vem ele, já deu. Um pedacinho no chapéu. Lá vem ele, já deu. Se não tiver fraco, eu não falo nada. Alô, galera de calvói. Alô, galera de pião. Alô! Alô, galera de calvói. Alô, galera de pião. Estamos chegando. Alô, galera de rodeio pra todo o Brasil pela Band FM. Vamos embora, nicho. Papiã. Vai, galera do coração. Estamos começando mais um programa aqui pela Band FM. Solta, DJ. Bom dia. Alô, galera do Brasil. É a Band FM em sete anos e um mês em primeiro lugar, detonando a concorrência. Vamos mostrar agora, por favor, tenha só um minuto de paciência. Porque a partir de agora, o bicho vai pegar! Tipo, bora, 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 bora. Tá no ar, hein? Tá no ar o desafio, é o louco todo de rodeio. Diminui um pouco o PA aqui, gente. Pessoal, diminui só um pouquinho. Tá muito eco. Diminui o PA. Tá com muito eco. Tá parecendo aqueles sapos do Brejo, não tá? Vamos lá, vamos brincar de locutor de rodeio. Mestre das rimas. Bom dia, locutor. Tudo bem com você? Eu tô bem, graças a Deus, fazendo o meu trabalho. É o rimo que eu vou rimando aqui no sapateio. Quero ver agora, quero ver se vou conseguir fazer uma rima, porque eu tô meio descalibrado. Faz tempo que eu não rimo, mas me ame o que é o meu trabalho. Me chupa, peão. A Fran, de Interlago, já mandou me chupa, peão. Aô, Fran. Um beijo pra você. Ó, adoro o locutor de rodeio, hein? Me chupa, peão também. Michele, de São Paulo. Aô, Michele, de São Paulo. Vamos embora, hein? Ó, quem tiver uma palavra, manda a palavra aqui agora. E o locutor de rodeio vai fazer uma rima. Na hora, porque ele é o mestre aqui do improviso, né? E já mandaram a palavra aqui, hein? O Ângelo de Campinas. Locutor de rodeio. O Ângelo. Ele tá perguntando se o senhor consegue fazer aqui uma rima com a palavra Corinthians. O senhor consegue fazer a rima com a palavra Corinthians? Loucutor de rodeio. Vamos embora. Obrigado a todos os nossos patrocinadores e colaboradores. Por mais uma etapa teste de rodeio. Vamos embora. Esquerda. Alô. A todos que estão nos acompanhando. Vamos embora. Se mulher fosse dinheiro, eu vivia pedindo esbola. Se chovesse mulher, eu arrancava o telhado fora. A loira me deixou e a morena foi embora. Só me restou nessa vida. Rodeio cachaça e moda de viola. Bora, 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 bora. É assim, ó. Ontem teve jogo Corinthians de São Paulo, mas o Corinthians não conseguiu vencer. Mas possam dizer que foi sorte que se não pro Palmeiras ele ia perder. Michio Pátria. E bora, e bora, e bora, e bora, e bora, e bora. Ó, mais uma aqui, hein. Lucas de Parelheiros. A palavra é precheca, louco. Faço uma rima com a palavra precheca. Esses ouvintes estão ficando loucos, estão querendo me ferrar. Mas deixa comigo, porque a rima foi feita pra rimar. Michio Pátria. Vamos embora. É bailão, é rodeio, festa de peão, também tô no meio. É bailão, é rodeio, festa de peão, também tô no meio. Eu já saí com muitas meninas, não tenho medo de falar não. Pra umas eu dei o meu pé, outras eu dei a minha mão. Muitas eram fominhas, queriam o meu coração. Mas eu sempre pedi algo em troca, porque eu não sou bobo, não. Era jogador de peteca, isso eu falo sem medo. Agora eu quero ver, se a sua precheca tá cheia de peiteio. Brasil. É bailão, é rodeio, festa de peão, também tô no meio. Que beleza. Cortou o DJ. Cortou lá, cortou lá, cortou lá. Atenção, momento sério agora, hein. Atenção. Atenção. Atenção, hein. Momento sério lá. Proprietário do gol, grafite, vou pedir pro DJ tirar o reverb. Tirar o reverb. O loco tá... Só pra dar o recado. Proprietário do gol, Charlie Bravo Delta. O alarme disparou, tá incomodando a vizinhança. Pedimos pro senhor, o dono do gol, Charlie Bravo Delta. Terceiro, sexto, terceiro nada. Pra retirar, tá perturbando lá. Pedir pra polícia militar tomar providência. É rapidinho, né, gente. É rapidinho, tá... Já deu um jeito! Vambora, vambora, ó. Pra encerrar agora, hein. Pra encerrar agora, hein. Joelma Capão da Canoa. É recurrente do Sul. Diz que a gente tá inspirado hoje. E ela falou, ô locutor, faz uma rima aí com a palavra chimarrão. Chimarrão é a palavra, locutor do gol. Vambora, vambora! Escreta! Atenção, vai abrir a porteira de número 7, patrocinada pela Band FM. O touro é o pérola negro, é como sempre o peão. É o Xuxa, não muda de peão, porque esse é o nosso rodeio. Abriu a porteira, decolo, viajo, mete aí fora nele que eu quero ver. Vai, Xuxa, que você é campeão! Tá valendo uma caminhonete S10 pra você e duas motos. Vai, não foi com o segundo que eu quero ver se é campeão! Brasil! Qual é a palavra? Chimarrão! Aô! Já viajei por todo o mundo, posso dizer que já fui até pra Cubatão. Mas gostei de verdade, foi ser gaúcho quando eu tomei chimarrão. Mas alô, loira, pode fechar a pele... Acabou, 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 acabou a bateria, acabou a bateria do... Acabou a bateria, gente, acabou a bateria. Acabou, ó, acabou, acabou a bateria do... Acabou a bateria do microfone do locutor. Ô, produção! Ô, produção! Tem que comprar um conjunto de bateria aqui. Aí você me der, meu, pô! A bateria só não dá pra noite, pô! Bom, são sete anos em primeiro lugar, vamos lá, vou trocar a bateria. Mas já acabou mesmo, locutor, acabou mesmo. Acabou, obrigado, viu, locutor. Obrigado pela participação aqui. Imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz de poder estar aqui junto com o Thor. Ah, como mudou, já mudou. Tira o brilho, né? Tirou o brilho. Tira o brilho. Já mudou. Tira o brilho do locutor. Tira o... Vem aí, vem aí. Alô, pessoal do... Da Master... Atenção, bateria reserva. Atenção. Vem aí, vem aí. Ah, voltamos! Vamos terminar! De bateria reserva. Chimarrão. Dizia você sobre o chimarrão? Chimarrão, já fazia o fim. Ah, já foi, já foi, já fez, né? Agora, pra encerrar, sem brilha. Alô, pra encerrar. Alô, minhas mulheres deste Brasil. Eu quero dizer sem medo de errar. Já conquistei muitas mulheres e fiquei com medo de me apaixonar. Mulher é uma coisa boa, assim como dá vontade de amar. Já tive muitas mulheres loira morena e nunca me cansei de beijar. Mulher é muito bonita, é valiosa. Mulher temos que agradar. Temos que fazer bastante coisa. Até porque temos muito carinho. Brasil, eu gosto daquela mulher que fica com uma mão no volante e outra no carinho. E chum, papi, Brasil. Valeu, locutor. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Ah, acabou. Ah, já acabou. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Ah, já acabou, Tadeu. Já acabou, é muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Obrigado você, ouvinte da Band, pelo carinho e pela audiência. Continue com a gente aqui, que vem a hora do ronco, hein. E deixa eu falar, hoje começam os dois ovos do ronco aqui, hein. É hoje? É hoje, já é Páscoa na Band, gente. Já é Páscoa na Band. Continue com a gente, que você vai se divertir, vai ganhar presente ainda de quebra, tá bom? Boa, gente. Lembrando de seguir esses meninos lá no Instagram. Uhum. Arroba Soltadeu, né? Arroba Soltadeu, é isso. E arroba Emerson, Franco Oficial. E não deixaram de falar que dia 9 de abril tá chegando, estaremos no Teatro Evavilma. Corre lá pra saber mais detalhes. Bilheteria Express.com.br Essa loucura do rádio aqui, você vai ver no teatro pessoalmente. Inclusive.